É o seguinte... Só se apresenta... Entendi... Meu nome é Hugo, sou do Pérez, sou do Condema, faço parte de dois grupos de trabalho, grupos de armários de licenciamento ambiental e de empreendimentos, faço parte, e aqueles que têm certeza que não licenciam, e também do grupo de trabalho de resíduos sólidos. Eu queria fazer uma colocação, se eu estiver errado, com o direito socialismo. A minha interpretação da atuação do Ministério Público como serviço é de duas maneiras. Uma atuação de caráter preventivo, como foi no caso do David Daltonich, que ela lhe combinou. Ou então, uma atuação de caráter corretivo, no caso do Atec Lutovani e outros crimes ambientais antigos. Então, são dois tipos de atuações diferentes, que ocorrem de uma forma comunitária. É assim que eu vejo. Se eu estiver errado, o senhor já me corrige imediatamente. Porque, diante dessa premissa, nós que estamos relacionados com as questões de proteção das questões ambientais, nós administramos problemas que se enquadram nas duas categorias. ou seja, ou problemas que tenham, ou então de correção, de fatos reais que já aconteceram. E nós temos um agravante. Há determinadas questões que nós não administramos todas as informações porque elas não são fornecidas. Que é aquilo que o nosso colega já mencionou. Então, no caso, por exemplo, vou citar um caso concreto. No caso de política de resíduos sólidos. Ok? Nós, teoricamente, fazemos parte do grupo que deveria estar trabalhando em conjunto com a Prefeitura, com o Executivo, na elaboração de alguma proposta relativa à política de tratamento de resíduos sólidos. Esse grupo foi criado dois anos atrás e, na realidade, a contribuição do Executivo para a realização do trabalho desse grupo foi ínfimo. Foi ínfimo. Quase que não existiu. Então, esse grupo trabalha por sua própria conta e iniciativa de uma forma independente e isolada. Eu separei aqui, só para referência, não vou enumerar, 32 pontos que seriam pontos de interesse do grupo para efeito de avaliação, discussão e análise de uma proposta de um plano de resíduos sólidos. Então, a pergunta é a seguinte, só se referindo a essa questão, que é a mais premente, no meu entendimento, juntamente com o plano de ensinamento que acontece dentro da Zanáfrica. Como é que nós poderíamos contar com a contribuição do Guaema para a consecução desse trabalho? Quer dizer, aonde é que vocês poderiam contribuir para que nós pudéssemos realizar esse trabalho da forma que a comunidade desejaria? Deixa eu só fazer um comentário. O Guaema não vai ter a condição criminal. Então, se envolver... Como é que nós podemos falar? Bom, se envolver as tribunas criminais, vão continuar as tribunas criminais. Se era criminal? É. Na verdade, o Guaema, pelo ato de criação dele, ele preferencialmente vai atuar na área de prevenção, de remediação, em sendo necessário no ajuizamento da ação. E aí a ideia é o seguinte, ajuizou a ação, tem lá o problema de uma indústria, de um problema de empreendimento em um determinado município. O Guaema centraliza a investigação, o levantamento, ajuizou a ação, o promotor daquela localidade aqui, daria a renda à ação. Salvo quando a complexidade, em comarcas com realidades muito difíceis, justificassem o que aquele promotor para que o Guaema desça da vida. Foi exatamente o exemplo do caso do Mantovani. Na verdade, assim, eu citei, eu estou conversando com o Djalma, Djalma, a nossa técnica especificidade que faz essa parte dos exemplos em São Paulo, que é o nosso centro interacional, e eu disse a ele, você só um sorriso, eu achava que o Mantovani já há muitos anos, nós deveríamos ter um promotor examinado só por causa, quase exclusivamente. Não, eu acho que foi um erro estratégico, falo pelo meu pessoal, o Guia Rodrigo, não pelo ministério, porque eu não tenho aqui autoridade para falar em nome da instituição nesse aspecto. O que eu conheço de fora do processo, eu nunca deixi com o procedimento, que não era promotor da comarca, mas ouvindo as críticas externas, o que mais me parece que era um caso emblemático que deveria ter sido, na época, houve a designação de Deus, como Deus que atuava e tal, mas era um grupo de comarca, um grupo de comarca, um grupo de comarca, um grupo de comarca, o processo de críticas externas. Bom, eu não sei especificamente sobre a ideia, uma das ideias do Gaema, como eu disse, você vê, as que a gente está tentando perguntar, são justamente o levantamento de problemas regionalizantes. A ideia nossa, que o promotor tenha, o promotor do Gaema, a gente tenha, dentro do possível, a possibilidade de ingerência de políticas públicas. e aí talvez entre um pouco a sua pergunta. O que a gente pode fazer? Eu acho que esse é um caminho inicial, mas não é o adequado para ser constantemente. Eventualmente, questões que não estejam sendo respondidas pelo Conselho, pela Conselho, sejam interessadas ao Gaema, para que a gente, então, faça a solicitação dessas perguntas, não em nome do Conselho, para saber, o Conselho que encaminhou essas perguntas, o que está acontecendo em relação a A, B, C, D, pelas questões, e duas questões. Esse talvez é o primeiro momento. Eu acho que o segundo momento é fazer com que, no trâmite que a gente consegue ter, é tentar chamar a Prefeitura, chamar o Conselho e sentar todo mundo para conversar. A gente tem, nas nossas discussões internas, a gente tem dito bastante a discussão de como fazer a construção e a ingerência dessas políticas públicas. Como fazer, contando a questão da participação da sociedade, como que a gente vai fazer essa interface. E eu ativo que uma das formas seria chamando todo mundo para conversar. Eu estou contribuindo para a colocação anterior, porque, em termos de definição de política ambiental, a delimitação territorial é meio relativa. A pessoa sabe que muitas das questões ambientais que nós tratamos no nosso diário extrapolam o limite do município. Muitas delas abrangem bacias hidrográficas, abrangem outros municípios vindeiros, etc. Então, a questão específica do tratamento da política de resíduos históricos é uma dessas questões. Muitos dos topos que estão abrangidos aqui nesse relacionamento de 32 itens, afetam a RMC, afetam a região metropolitana do município de Campinas. Município de Vindeiros, Indaiacuba, o próprio município de Tão de Surveio, Gloveira, Guilherme, Varinhos, etc. São muitos próximos para que seja dispensada um tratamento mais, vamos dizer, amplo da questão, como se fosse apenas referente à necessidade específica do município de Campinas. Então, eu acho que tem tudo a ver com a proposta do trabalho que vocês têm. Nós somos técnicos de trabalho do GAIMA. O GAIMA nós temos dois técnicos de trabalho. Um que invoca a questão de recepção de saneamento básico, e um outro que invoca a questão da valoração do dano ambiental. Os dois já estão instituídos dentro do GAIMA. Eu tenho uma reunião em São Paulo no GAIMA, do estado inteiro relacionada a outros produtos florestais. Quinta-feira, sexta-feira passada, nós tivemos uma reunião em São Paulo desse GT, desse grupo técnico. Esqueci para mostrar a questão desse grupo. O que foi tratado especificamente nessa questão? Nós temos uma questão da aposta delívida, que trabalha nessa área especificamente aqui. Ela nos deu um parecer como está sendo uma análise qualitativa desses trabalhos. e, a tarde, que eram os dois técnicos do CETUANA que estão fazendo esse auxílio para os municípios. O GAIMA foi estudar a parte acadêmica e tentar verificar o que eles estão fazendo. O que surgiu desse encontro de sexta justamente é a GAIMA. aqui. Veja, primeiro, se levantou a parte quantitativa. Então, nós estamos avançando agora por um aspecto qualitativo. Qualitativo. E não existe parâmetro no índice cital para... se vai avaliar. Então, a possibilidade se prontificou e a RMC Campinas vai ser a data que existe para esse número em Nova Odessa e, então, essas quatro instituições que fizeram consórcio de uma decoradora que fizeram como consórcio para o tratamento conjunto. A ideia é de pegar esses quatro, esses quatro instituições que já fizeram uma operação consorciada para, em conjunto com a Unicamp, acompanhar esse trabalho para estabelecer parâmetros qualitativos. Né? Nesse... 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 Só que aí a gente ficou uma discussão no seguinte. Na Promotoria... No Vale... No Pontal do Paranapanema, foi feito um acordo muito grande para a SESC, para a região para trás, para uma compensação ambiental e foi direcionado milhões ali para vários tipos de compensações. E uma das... das... das destinações desse dinheiro é justamente para a questão dos resíduos sólidos daqui do lado do Pontal do Paranapanema. Esse dinheiro está lá disponível, mas para aquela região. Então, uma das... A gente estava discutindo na UGT, é... como que... Eu tenho assim, não adianta pegar... Alguém falou, ah, mas vamos pegar a experiência lá do Pontal do Paranapanema. Mas aí, eu citei lá na reunião, eu falei, bom, mas a realidade lá é diferente. O tipo de atividade, o tipo de impacto, as indústrias são espalhadas, não tem uma concentração de população e tudo mais como eu tinha aqui. Então, o que nós estamos estabelecendo é... 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 desenvolver esses palandos para o estado inteiro ou regional, ou de forma regionalizada de acordo com a realidade de cada um, né? Bom, tinha lá duas técnicas, uma promotora da bachada, a realidade da bachada é totalmente diferente da nossa, né? É... Só queria... Só queria ajudar o senhor nessa discussão com uma pequena contribuição, que talvez o senhor não me saiba. O Campinas tem um plano legal que institui um índice de avaliação do desempenho ambiental do município. E esse índice de desempenho ambiental, IDA, tá? Já foi atribulgado pelo prefeito há não sei quantos anos atrás, só que ele não é usado, não é aplicado, tá? Ele abrange toda a questão de tratamento de problemas referentes à contaminação ambiental. Mas dá pra confiar nisso? Dá pra confiar nisso? A água publicada eu tenho aqui, se você deixar eu acho... Eu perguntei se ela se dá pra confiar. É um decreto de lei assinado pelo prefeito. Então... ele não dá nem pra confiar. 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 Ele não é implantável. Quer dizer, implantável, eu digo, é formular. Ele só não é usado, de tanta maneira. Agora, com o mês seguinte, o senhor não vem por atrás da lei, depois ele passa o número da lei, da crédito lei, o senhor vai observar que o senhor cerca todo tipo de problema que inclui e interfere na questão de qualidade do bebê. Desde tratamento de esgoto, cobertura verde, contaminação de água, quer dizer, tudo abrangido pelo índice. Eu fiz uma solicitação para o oficial. Ela tem noção dos 23 municípios na área de emergência. Eu fiz uma solicitação de levantamento de todas a legislação ambiental e da área urbanística também, tanto diretor, os 23 municípios da área de emergência. Pra ter uma noção do que cada município tem de legislação, e que nem isso a gente ainda não precisa ter esse levantamento. De qualquer forma, individualmente, as pessoas que tiverem alguma dessas informações podem passar para a lema, continuando essas informações, porque são informações que foram feitas lá atrás e nunca foram, nunca foi aplicada nessa declaração. Tá bom. Posso dar? Pode. Pra que a gente possa, então, ter esse desconto dessa legislação. Então, assim, vamos continuar. Eu acho que o que a gente pode fazer, já vamos terminar os trabalhos, pra gente... Se comunicar. Se comunicar, no sentido de tentar fazer uma engenharia... Muito fácil. Muito fácil. Pra que esses órgãos, se não se conversa, pelo menos que eles respeitem os conselhos municipais. Quer dizer que esses órgãos, por exemplo, se forem de concordância dos companheiros de grupos de trabalho, se forem dignos de serem encaminhados com os senhores, como sinal de uma preocupação da nossa comissão. Podem ser encaminhados. Pode. Pode. Eu acho assim... Eu peço sempre que vocês confiarem. Façam a... Façam a... Façam a... O que vocês deliberarem, ou não, né? Façam... Façam um assunto. Vamos imaginar que não estivessem aqui hoje, né? Sim. Eles estavam discutindo esse assunto e tal, tal. Delibera, coloca aí. Então tá certo. E sai oficialmente... Se for assim, que a comissão está favorável de que o próprio plano tenha esses itens, de caminho para ele que avaliar... É... É... Eu só... Assim, uma coisa que eu falei com os senhores. A avaliação sobre o nosso é uma questão regionalizada, né? É... A gente tá... Morro um tempo. Tô esperando, geralmente, ficar afastado, tá? Mas ainda não fizemos uma divisão interna de a condição, que ainda tá... Ele faz o meio ambiente de campinas, mais a parte da cidadania e tal. Então... A gente ainda não tá fazendo uma... Fizendo uma divisão real no trabalho. É... Como que a gente vai trocar para ele ter novas questões? Por exemplo, uma questão de resíduos sólidos, especificamente de campinas, né? Nós vamos... Nós, Gaiana, tratar daquele assunto especificamente, ou aquele assunto vai ser colocado algo como outro meio ambiente de campinas, né? Porque existem questões... É... O que que eu tô colocando isso? Porque... A questão do resíduo aqui, eu não posso comparar com a Ilha Sota. Não, né? Ilha Sota é na cidade, né? É... Mas eu não posso... É o arquipélago de Ilha Sota. A gente não pode... Eu não posso comparar o impacto regional... Então... É... Essas questões... Como vão ser tratadas? Eu ainda não sei. Nós vamos ter que sentar, né? E definir... Então, eu falei... Entrava que era quatro anos, escalado... Na verdade... Foi um ano realmente destruído, em dois meses, situado... Pra... 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 Não... Pra... Pra... Não dá... Não dá, não é? Principalmente assim... Quem faz essa área? Realmente é o promotor da área de infínio. Todos que eu conheço estão... É... Sobrecarregado, é... 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 A estrutura, a estrutura nossa, não... Não cresceu proporcionalmente à demanda. Então, uma das ideias... Isso aí é uma ideia pessoalmente. Eu acho que uma das questões que a gente tem que fazer é fortalecer os conselhos e as instituições. E eu vejo, por exemplo, o caso do município sólido... Vamos falar todo mundo, senão só você que fala, meu. Não, você entra na fila de novo. Não, entra na fila de novo. Eu vou. Não, que não. Não, calma. Entra na fila, meu. O Alexandre... Não tem que discutir. O Jair, o Miller e a Tereza. São seis horas. Então, vamos rapidinho. Vamos provar a Maria a hora e tentar passar a procuração. Se os nossos doutores tem que discutir. Só pedir para que todo mundo esteja mais rapidinho e já deixe o outro perguntar, porque às vezes o assunto vai aparecer na outra conversa. Ficou com o problema, tchau. Essa pergunta é muito objetiva, doutor, mas tem dois tempos aqui, já que... Doutor, ele não... Não, é ele, agora. Ela está na questão da plana de gestão integrada de visitos do município, a questão do sentido de forma do município. Então, o que aconteceu? Foi feito um plano de trabalho, que eu chamaria, não um plano de gestão, né, dos governos dados da Brasília, que certamente deve voltar de lá, porque o plano é apresentado, sem que até que ele seja aceito. Ele deve voltar, porque ele não está enquadrado na diretriz de exigência do Ministério Público e da Secretaria de Meio Ambiente do Governo Federal. Mas isso ele está atendendo a 12.305. A gente tem a lei de saneamento, que é a 11.445, e agora nós temos a PSG e IRS, que é a política de saneamento e gestão, que é a 11.797. O que nós estamos ouvindo aqui no município é que, em virtude da forma inadequada que foi transcorrido no processo anteriormente a essa administração, eles estão averiguando a possibilidade de integrar no plano de saneamento, nessa lei, nessa aqui, da 11.797, o conteúdo que vai abranger também o plano de tratamento de resíduos com base no plano de saneamento. A lei de plano nacional de saneamento determina que o plano de resíduos tem que ser integrado. Ele é assim, mas ele tem que ser integrado. Então, o que a gente está avaliando lá, eu estava conversando lá, antes de vir para cá, a marca que se trabalha conosco, nós estamos planilhando quem tem acordo com a faça aberta, quem é municipal, quem tem plano municipal já efetivado e tal, e quem já está fazendo a intersecção dos dois prontos. Então, como eu falei, nós ainda vamos avançar para uma análise qualitativa. a gente não tem isso novo, a faça aberta, não tem ainda novo. Então, como que a gente vai fazer esse controle qualitativo. Nós não temos isso formatado, porque a ideia vai ser incluída a operação consorciada da nossa região para essa análise. E, só para finalizar, a gente tem a questão da discricionariedade. Então, a gente tem o papel do Ministério Público por um objeto. E o papel do gestor público no direito de ser discricionário no desenvolver de um projeto, que é o interesse público e da administração pública. Para que não aconteça o que aconteceu aqui durante esse período anterior, com muitos dos problemas, e até o Comunidade do Ministério Público sofreu com isso, como é que vocês estão tentando tratar esse apoio aos conselhos de uma forma mais objetiva, só nessas reuniões que o senhor propôs, ou, em termos de legalidade, a gente ter amparo para poder questionar a discricionalidade de um ato como o que é isso? Então, como o nosso, a lei, ela traz princípios, traz conteúdos mínimos, esses planos da comunidade. Aí vem a discussão. As pessoas que precisam contratar, planos, empresas que chegavam vendendo planos, não é, sabe, esses planos são muito, mesmo que eles sejam pequenos, que não tinham estrutura, chegava a ver, né, pois que o setor está entrando na discussão, porque a gente não tinha começado a não querer esses planos prontos, que já são muito parecidos. Então, assim, o conteúdo mínimo, se você for, todos os outros têm. Todos os planos vão ter um conteúdo, todos os itens que a lei coloca, mas o que tem que conter dentro do taberno? É isso que, na verdade, nós temos, nós estamos em discussão interna agora no Ministério, como que a gente tem que pensar na situação que não possa estar? Com o modelo de cobrança. Eu tenho que chegar para um promotor de uma tomada pequena e passar para ele, porque, na verdade, isso aqui não dá para o GAE, é fundamentalizado por isso. A gente está fazendo, assim, está fazendo um levantamento macro, alguns municípios, talvez, como Campinas, a gente vai fazer, porque aí sim, o impacto é maior, embora não seja um impacto que já tenha esse impacto regional, mas, assim, a ideia é a gente subsidiar material para que o promotor de uma comarca pequena possa ir lá e chegar para a sua construção e falar assim, olha, eu quero que você me responda se o seu plano construir esse, 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 esse conteúdo, fazer uma análise. Então, assim, nós não temos, até onde eu conheço, mas o conteúdo sempre é formatado, estamos avançando nessa discussão. Agora, a primeira questão foi essa, caiu a lei, né? Você tem que ir lá, para testar o dado, para estar até setembro do ano passado, não me engano, agora, para ter o plano, então, vamos começar a cobrar, vamos ver quem todo mundo vai fazer, né? A gente sabe das histórias de plantas que apareceram às 11h30 da noite dentro da página da Prefeitura, então, assim, o primeiro ponto foi esse, eu insisti que todo mundo tivesse um plano, agora nós estamos discutindo como é que esses planos foram elaborados, qual o conteúdo que visa, então, assim, esse parâmetro da discricionalidade, a gente vai ter que primeiro estabelecer o que nós vamos cobrar, e nós estamos discutindo o plano, nós vamos discutir se esse plano não precisa ser já modificado antes de ser efetivamente interpretado, né? E o plano é sujeito a isso, a ser a proposta. Então, você falou na questão da discricionalidade, é um pouco, só para contar o que, eu não posso chegar para a administração e falar assim, você tem que fazer, eu quero que você coloque o seu interno do ponto, eu quero que você faça o meu zinho, isso é discricionalidade do mundo, agora, eu posso exigir dele o seguinte, de acordo com os índices, tais, 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 essa quantidade de ecocons, que você precisa, é suficiente, a quantidade de barracoma nas suas situações, ela é suficiente, né? A ideia, então, é de se estabelecer parâmetros qualitativos, que eu posso exigir depois para cobrar dentro da implementação do plano, entendeu? Então, assim, a gente está tendo que trabalhar, esse trabalho está sendo formatado, então, por isso, esse grupo já estava tendo discussão, que eu vou assumir agora, a primeira vez que eu participo foi na sexta, a gente já veio no plano, e a gente vai colocar, a professora ali, e ela apontava, os meus caróis, os meus caróis, os meus caróis, a gente colocou no acadêmico, e se fortificou, os meus auxiliares, com a ciência histórica, e aí, eu quero que eu vá, tá? Tá? Não. Não. Não.